Olá, seja bem-vindo em mais um Dedo de Prosa. Hoje o nosso texto está em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está assistindo este vídeo agora e está se sentindo cansado e sobrecarregado, porque você está levando muita coisa nas suas costas que não deveria levar, o meu conselho é que você entregue tudo hoje para o Senhor. Eu sei que os dias são maus diante de toda essa pandemia que está acontecendo, mas eu quero que você aprenda a descansar no Senhor. entregue as suas dificuldades, os seus problemas ao Senhor, descanse nele. É por isso que a Bíblia diz, Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados. Que você faça isso neste momento, e descanse no Senhor em todo o tempo. Se você gostou, deixe um like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, para que você possa receber novos vídeos na semana. Que Deus abençoe, fique com o Senhor Jesus, e até breve. Legenda Adriana Zanotto